Oh, meu Deus do céu, que alegria! Ô, moço, foi Deus que a gente vinha aqui, moço. Não ganhou o celular? Não, nunca, nunca na minha vida, nunca ganhei. É o seu maior celular? Não, eu sei, é. O Luan, a gente ia comprar pra ele amanhã. Só que ele não vai dormir essa noite. Tô com vontade de chorar, vai ter tanta alegria. Tô com vontade de chorar? Tanta alegria, tio. Ele tá em choque, ele tá tremendo aqui, então assim, nós vamos comprar agora, então... Não, não sou você e não. Quanto dinheiro é minha? Antes de ele ir pra escola, nós vamos correr ali agora, então. Nós vamos comprar, realizar o sonho dele. Nós vamos comprar o celular. Tô com vontade alegria. Pra você poder falar com a sua família. Vamos lá, então? Sim, sim. Então, bora. Já vamos deixar aqui pra quem quiser ajudar a família do Luan, amor? Verdade, tem o Pix aqui do nosso Pix, institutoalexgraneng.com. Todo dinheiro, todo Pix que quer ir nessa conta, nessa semana, vai pra família dele, certo? Eu vou tirar o print, vou mostrar pra vocês, tudo certinho. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos ajudar a família dele a comprar o que eles precisam lá, certo? Oi? Meu coração tá com minha alegria. Eu ganho o celular, eu não vou ganhar o celular na minha vida. Não ganhou? Eu não vou ganhar o celular na minha vida, não. Vamos lá, então, bora. Vamos realizar esse sonho. Não, mas você vai ricar desse jeito, meu amigo. Vai mesmo. Valeu, amigão. Eu vou ficar atento, viu? Muita emoção? Tô muito emocionado. Foi Deus que me chamou aqui. Foi? Falei minha alegria. Sempre eu falava com minha mãe, meu, o senhor chegou. Sempre você falava pra sua mãe que você ia ganhar? Aham. E esse dia chegou, o que eu ia ganhar no celular. Aí, tá vendo? Quem acredita sempre alcança, tá vendo? É. Fé em Deus em primeiro lugar e quer ser um menino bom também. Você é trabalhador. Vou aguentar o cheiro, não te esperar, não. Vou chorar. Tanta alegria. Você vai ficar sem dinheiro só pra comprar meu celular. Ah, mas você merece. Eu vim lá de São Paulo só pra comprar o celular pra você. Olha aí, ó. Me merece com o teu. Você é de bom coração. Você é de bom coração. Eu sei quanto a pessoa é assim. Você é de bom coração. Você tá gastando seu próprio dinheiro, de ajudar sua família pra comprar o celular pra mim. Eu sei que você precisa. É o único dinheiro que você tem. Mas sabe por que eu tô fazendo isso? Porque você acredita em Deus. Você é trabalhador. Você não pega nada de ninguém. Você corre atrás pra ajudar sua mãe. Mas lá, amiga, chega, tá chegando hoje. Você... Quero chorar. Você batalha muito. E essa é a sua batalha que vai te levar longe. Hoje é um dia especial. Mas igual esses dias aqui, vai ter muito mais. Por causa desse menino bom que você é. Meu coração tá alegre demais. Tá alegre demais. Tá. Tá. Vamos. Oh, meu Deus do céu. Os 200 reais já vão passar pra mão de minha mãe já. Vai pegar os 200 reais e você vai passar pra ela comer? Eu já vou chegar na alegre. Mãe, o rapaz que me trouxe o celular pra mim, mãe. Oh, meu Deus do céu. Se querer ele dar agora lá, mas nós não, nós vamos. E aí, os 200 reais você vai... Eu passo pra mão de minha mãe. Eu não vou faltar de nada agora, meu Senhor. Eu vou conversar com a minha família. Vou ver o rosto do meu irmão. Você nunca viu o rosto dos seus irmãos? Não, nunca. Nunca. Só o seu nome deles. Jessica. Que é os irmãos por parte de pai. É. E agora você vai... Meu Deus do céu. São maiores felicidades. Eu vou agradecer pra esse dia, meu Deus. Por isso eu tenho fé nas coisas que eu sempre quis ter. Sempre eu tenho fé, meu Deus. Eu vou tirar o celular de longe, velho. Agora eu vou poder jogar mais com meus amigos. Vou poder começar com meus irmãos. Com todos que eu falava com meus amigos. Um dia eu vou ter o celular lá pra gente jogar junto. Você merece. Agora você vai ter um celular bom aí. Oh, meu Deus do céu. Que alegria. Ô, moço. Foi Deus que te vinham aqui, moço. Foi Deus que te vinham. Se você tá feliz, eu fiquei mais feliz ainda de te conhecer. Você é um menino muito bom. Gostei de te conhecer. Fui. Deus abençoe você. Sou mãe. Não deixa nada acontecer de mal. Amém. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Isso aconteceu, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Eu agora vou poder jogar um joguinho. Jogar meu joguinho de break foot. Conversar com meus irmãos. Hoje eu não vou dormir. Só conversar com meus irmãos. Vai falar com todo mundo a noite toda? É. Todo mundo. Todo mundo. É isso aí. Meu Deus, muito obrigada por esse dia. Você quer ir em minha casa? Não, amor. Vou conhecer sua mãe. Oi? Agora? Vamos agora. Já vou aproveitar tudo. Já vou conhecer sua mãe também hoje. Ô, meu Deus. Meu Deus, minha você não é. E sempre eu não tava antes. Você é boa. Você nunca conseguiu? Sempre. Nunca conseguiu juntar o dinheiro lá? Ô, meu Deus. Você tentava juntar? Ô, meu Deus que te enviou aqui. Meu Deus do céu. Você tentava, tentava e não conseguia? Tentava. Tentava e não conseguia. Tentava. Porque você tinha que dar o dinheiro pra mãe pra comprar as coisas, né? Pra comprar as coisas pra casa, assim, é a prioridade. E a prioridade, né? É. Chegamos aqui na loja de celulares aqui, ó. E aí? Agora você vai poder escolher, hein? É. Chegou o momento. Chegou o momento de o meu coração me emocionar mais ainda. Pronto. Chegamos. Tudo bom, meu amigo? Como que tá? Beleza? Beleza. Meu amigo aqui vai escolher um celular bom aí, ó. Bota as opções na mesa aí pra ele. Coloca aí. Chegamos ali. Pode ser Xiaomi? Hã? Xiaomi, pode ser? Pode ser, bota aí. Todo mundo junto, gente. Todo mundo junto. Pega o mundo junto. Eu quero ele sofrer. Já quero. Pode ser os outros. Pode ser esse daqui. Ele já olhou esse, já bateu o olho? Pode ser esse. Eu achei mais bonitinho. Pode ser o que você quiser, meu amigo. Ó, esse aqui parece que é igual, eu acho. Esse é o 13. 13? Lá é o 13T. É. Ele tem quantos gigas, esse aqui? Tem 256 gigas, 8 RAM. Isso é 2, hein? Não entende? É, ó. Esse é 128 gigas, 4 RAM. Esse é 8 gigas. Esse é 256 gigas, 8 RAM. É, 8 gigas de RAM, 156. Esse aí? Quanto é que é esse aí, amigão? É tio. Desconto a família. Você quer dinheiro e cartão dele? Como é que você quer? Cartão de crédito, uma vez. Meu amiguinho fica feliz aqui. Olha a felicidade dele. Olha, ele tá a milhão aqui, hein? Dá pra fazer pra você mil e quatro cento. Tá bom. Você vai precisar de tudo lá, não? Quer ver? Como você já vai ficar aqui, tio? Aí sim. Já vai passar. Ele tem capinha, fala pra ele. Quem tá a casa aqui. Aê, vai ganhar a capinha, hein? Já vai jogar a capinha. Bota a capinha aí pra ele, pronto. Meu coração também vai ser na tia. Olha, Deus abençoa vocês aí por não ter me ajudado, viu? Amém, meu irmão. Deus sabe como é que as pessoas sofrem, né? Eu te abençoo, hein? Tá feliz? Eu sou o senhor. O senhor tá gastando todo o dinheiro, o senhor só comigo. Não todo não, é quase todo. É mil e três e quarenta. Mas dá pra dar pra eu comer um pastel ali ainda. Qual o celular do pastel pra gente comer? Eu e minha irmã já vamo de me chamar. Quando você chegar em casa, será que sua mãe vai acreditar? Vai. Eu vou sair de... Você vai com o celular ainda de novo? É, eu vou sair de no março, eu não acredito. Com o dinheiro no bolso? Fala, mãe. Ó, você vai conhecer um novo amigo meu. Ó, a gente já, amigo, já. Já, já somos amigos. Agora você vai ter o celular, você vai me adicionar no WhatsApp. Pois é. Aí nós vamos conversar. Eu vou conversar com a minha família, né? Você vai conversar comigo também, aí você vai me dar uma mensagem. Você vai me dar uma mensagem, mas em São Paulo. Claro. Você vai passar seu número pra mim. É, aí você me manda uma mensagem. Vai ter número. Pois é, já vou conversar com vocês. É. Já bota um chip pra ele aí também, pra ele falar com a família dele. Agora você conversa comigo. É, eu vou conversar com você também. Aqui tem internet pra baixar o WhatsApp? Já vai completo, já vai com o WhatsApp, já vai tudo. O internet. A gente já pega o número de vocês, se vocês quiserem passar. Tá bom. Para mim. Pronto, vai escolher a capinha agora. A capinha é brinde. A capinha é brinde, falando que Deus. Olha aí, ó. Eu vou querer. Tem uma vermelha de azul. Pode ser azul? Pode, vai. Eu mando é você. Eu mando é você. Qual das azuis você quer? Ó, tem essa aqui também, ó. Olha isso. Rosinha? Rosinha não. Eu não gosto de rosa não. A alegria não é pouca, mas a alegria tá aumentando mais ainda. Ixi, e quando você pegar e fizer a primeira ligação, hein? Não, quando eu fizer a primeira ligação, aí eu não sei não dar a ligação mais. Sua mãe sem telefone? Não. Ninguém vai jogar sem telefone? Só eu agora. Agora você tem. Agora só você. É o homem da família mesmo? Agora é o homem da família agora. Dá pra acreditar agora? Aham. Tá feliz? Bastante. Gente, celularzinho novo dele que ele escolheu aqui, ó. Vai poder estudar agora, vai poder brincar, jogar com os amigos, ligar pros parentes, né? Pros irmãos que você não conhece. E ligar também quando alguém estiver sentindo dor que ele falou. É, se alguém estiver sentindo dor, você vai ligar também. É. Ligar pro hospital. Ligar pro hospital, se alguém estiver sentindo dor, ele vai socorrer agora. É. Porque na família dele ninguém tem celular. Ele é o primeiro a ter celular. É. A mãe dele não tinha, a irmã não tinha, então ele vai ser o primeiro a ter. Na casa dele ninguém tem. E cara, foi o seu sonho realizado, né? É o seu sonho realizado. É o seu maior sonho. É. Agora, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. O carro tá bom. Nós estamos tentando ajudar... Tá aqui dentro, ó. Você tá caixinha? A caixinha tá aqui. Nós gostamos muito do Luan porque ele é um menino trabalhador, ele tá estudando, ele tá tentando ajudar a mãe dele, que é a mãe solo, né? Cria os três filhos sozinhos. E a gente tá deixando o Pix daqui, ó, da instituição nossa. Instituto Alex Grande tá aqui. Todo dinheiro que cair nesse Pix na próxima semana, aqui nessa semana, nós vamos reverter pra ele aqui pra ajudar na casa dele, comprar as coisinhas que faltam pra ele. Talvez fazer uma compra, talvez comprar um eletrodoméstico que falte. Então se você puder ajudar, manda aqui no Pix, né, Luan? É. Que a gente vai poder ajudar vocês lá. No próximo vídeo, nós vamos conhecer a casa deles lá. Nós vamos levar o Luan em casa agora. Eu vou filmar lá, conhecendo a mãe dele, conhecendo a casa dele e ver o que a gente pode ajudar. Mas vocês já podem ajudar agora, tá? Fazendo o Pix aqui, pra gente tentar ajudar mais e mais ele. Esse é o menino que vale a pena ajudar, que a gente percebeu, né, Nath? Exatamente. Daqui da Bahia até agora, é a melhor história. Melhor história, né? Certo? Sim, sim. Toca aqui, meu amigo. Valeu, aproveita, viu? Até a próxima. Vamos dar um abraço pro pessoal aí, ó. Tchau. Abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Vamos pra casa do Luan agora. Tchau. Tchau.